Estou aqui com o Arnaldo que vai dar uma bronca na Telefônica. Qual é a bronca, Arnaldo? A bronca é a seguinte, minha mãe mora sozinha num apartamento, tem 77 anos e a Telefônica simplesmente mandou um modem pra ela colocar no computador dela. Ela não tem computador, não tem nada. Nossa primeira reclamação, a informação da Telefônica foi que quem havia comprado seria o titular da conta telefônica, que está no nome do meu pai, falecido há alguns anos atrás. Aí pedi, solicitei a gravação do telefone e simplesmente, depois de 45 dias, 22 informes de protocolos, aí a Telefônica começou a descontar o valor de 104 reais, desconta 10 reais nesse mês, 15 reais naquele mês. A bronca na Telefônica, sejam mais sérios. Obrigado. Obrigado a você pela bronca.